Quer saber? Vamos nessa. Eu tava lá carregando a Jaque, apesar de eu achar que alguém devia carregar nós dois. Eu também tava carregando pra cá. Apoio a degeneração sexual. Chegamos em casa totalmente loucos. E você vai lá pra cima também. Você também. Vamos pra cima. Vamos ficar acordado e beber mais. Eu tô cheirando bem? Você cheira bem. Fala sério, minhas calças. Aqui vamos nós, como velhos bêbados. Jaqueline? Você me prometeu uma coisa. Não, vai embora. Eu não vou sair daqui. Mas você disse que ia ficar acordada dentro da casa. Jaque, segundo dia e você já tá fazendo a mesma coisa. Tá dormindo igualzinho na primeira noite. Por favor, o que é isso? Eu também tô exausta, mas eu já falei pra você. Você sempre pode fazer mais. Sempre pode fazer mais. É, a verdade é que eu não sei onde eu tô. Se eu tô num banheiro, se eu tô num quarto. Não sei o que tá acontecendo. Ah, não, 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 não. Jaque, não começa. Eu vou te levar. O seu c*** aumenta muito o seu peso, Jaque. Quer saber? Eu vou te dar um beijinho e até amanhã, porque eu não posso me matar. Posso te dar uma ideia? Vou dormir na minha cama. Não. Não, não. Vai se ferrar. Não é sua cama, não. Calma aí. Tem um montão de camas nessa casa. Pera aí, babaca. Não é seu quarto, não é sua cama. É a minha. Respeita a minha cama. Não, seu idiota. É minha. Eu coloquei umas armadilhas filhas da... Pera lá. Só quero ver alguém cair. Let's go, baby. Bom, vamos dormir. Veterano festeiro. Quem vai querer? Quem vai querer? Vem, Tilizinho. Opa! Cuidado, patrúxica. E eu caí, e o Tilizinho caiu em cima de mim, e os outros ficaram olhando igual idiotas. Foi isso. Joey! Ele é um idiota. Ai. Olha só quem caiu na armadilha, a Karimi. Eu não posso mais me f*** com ela. Joey, a gente tá preso aqui. A gente caiu. A gente tá preso. Ai, me levanta aí. Eu tô mal. O que eu posso falar? Somos um trio de estúpidos. Eu vou cobrar carona de você. Tá, tá. Ai. Eu tenho me sentido tão mal ultimamente que os novatos vão falar que eu não aguento nada. Em qual cama você quer dormir? Naquela ali ou nessa aqui? Não, nessa. Eu esperava mais. A verdade é que eu esperava mais. Cara, eu não tô entendendo nada. Por que você não vai dormir comigo? Tá me irritando e nem me pegou ainda. Imagina só. Eu já te disse, para de ficar me puxando. Eu já falei isso pra você. Eu não gosto do que fique me puxando. Para de me puxar. É uma brincadeira. Para de me puxar, entendeu? Tá ficando difícil pra mim. Eu já tô ferrado. Tô pedindo um carinho agora. Mas quer saber? Acho que eu não vou conseguir nada. Então vou dormir. Chega. Me deixa dormir agora. Luzes? Desligar. 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 Desligar.